Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lobo Trader. Bom, como de costume, hoje é domingo, 8 de janeiro de 2023. Vamos fazer análise do mercado para a semana, tá? No mini índice, no mini dólar e também notícias que vão mexer aí com o cenário econômico, tá bom? Bom, começando agora, se você gosta do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like e também se inscrever no canal, aqui embaixo do vídeo, tá bom? Vamos lá para o conteúdo agora, falando aqui do mini índice, no gráfico semanal, a gente consegue verificar aqui que estamos numa tendência de queda, tá? Dentro dessa tendência de queda, existe uma lateralização aqui que já vem desde julho, pode observar. Julho ele subiu, tá meio lateral o mercado, né? Na verdade, essa lateralização vem até antes, né? Que eu só marquei daqui mesmo, pode ver que aqui também já constava uma lateralização, ó. Bem, dentro dessa lateralização também existe uma trend aqui. Essa trend, ela vem do mensal, olha, que mostra uma tendência de queda, tá? Esse mercado está caindo já desde 2021, né? Teve aquela recuperação lá da pandemia e voltou em uma tendência de queda, tá? Bom, nos últimos meses estamos vivendo aqui um período muito polêmico no Brasil, né? Com relação a eleições e tudo mais, isso tem mexido bastante aí com o mercado. Mas dá para a gente traçar aqui o que o mercado está preparando aí para a semana. O que a gente consegue verificar aqui no mini índice, tá? Que foi feito um doji aqui na semana anterior, semana retrasada, na verdade. O mercado, ele ficou indeciso. Fez a tal estrela da noite, o mundo fala, veio para a queda, não conseguiu testar fundo. Observa que ele chegou perto aqui, na 104,995. O fundo seria ou aqui no 104,84 ou até mesmo no 103,574. Observa que ele não conseguiu tocar aqui. Ele parou justamente aqui, ó, nesse ajuste, ó. Ajuste aqui de julho de 2022, ó. Teve um ajuste forte aqui. Podemos até considerar um fundo, né? No 105,131, ele parou aqui e aqui logo recusaram. E agora ele está numa tendência de alta ou de recuperação até tocar nessa trend aqui, tá? Que vem lá do mensal. Pode verificar que as médias do estocástico já viraram, ó. Abaixo do 20, ela virou para cima. Estão abertas aqui para o alto. O que mostra uma tendência de alta para a semana, tá? Então, na semana, no meio índice, a gente pode esperar que ele vá subir pelo menos, tá? Até tocar nessa trend aqui. 7.446 pontos, né? Dá essa média aqui. O que dá aí uma semana inteira de alta seguida, tá? Lógico, ele vai ter pontos para sentir aqui, como a gente pode ver. Tem aqui o 50% desse movimento no 103,729, que é justamente esse fundo aqui também, ó. Ele deve sentir aqui. Temos também aqui a 61, da Fibo, no 116,335, que também é um fundo aqui, ó. Fundo importante. Ou seja, vai ser uma resistência aqui difícil romper. E se romper aqui também, ele tem esse ajuste aqui, que vai ser a região de topo dessas semanas aqui, onde justamente vai tocar próximo a trend. Pode ser que rompa um pouquinho a trend aqui, faça aquele falso rompimento, e depois ele volta para a queda. Se ele romper a trend e seguir, beleza. Então, vamos ter aí uma alta do índice. Lembrando que também pode dar um topo duplo aqui em cima e voltar a cair. Ou seja, a tendência é de queda, tá? Por mais que a gente tenha aí uma semana ou outra de alta, a tendência do índice é ainda de queda, tá? No longo prazo. Vamos pegar aqui o gráfico diário. No gráfico diário, a gente consegue verificar que houve realmente assim um fundo duplo aqui, né? Região de fundo duplo. Houve uma recusa. Essa vela aqui é uma vela de reversão, ó. Que é mulher grávida, né? Rarami, enfim, acho que é isso aí. Reversão. E parte aqui para alta, tá? Estocástico também virado para alta, embora cruzou aqui muito em cima, não gosto disso aqui. Mas está indicando, sim, uma alta. Vamos olhar aqui os 60 minutos. 60 minutos mostra que está justamente aqui, ó. Tentou tocar na 38, voltou, recusou e está fazendo pullback para voltar a subir. O que é que pode acontecer com o índice amanhã, tá? Amanhã pode ser que ele comece aqui em cima, nessa região aqui, acima do ajuste. Então, aí já é alta direto. Ou se ele abrir aqui nessa lateral, a gente já pode esperar que ele vai fazer uma correção. Eu não acredito nessa correção aqui, não, tá? Acho que não tem espaço para corrigir. Se ele vier corrigir aqui, ele naturalmente, se passar dessa região aqui do 108,771, a gente pode esperar que ele vai voltar para a queda. Mas não está aparecendo isso, não. Está aparecendo que vai ser alta mesmo, semana onde ele deve passar por esses pontos que eu passei, tá bom? Bom, gente, vamos agora olhar o dólar, tá? O dólar tem que estar exatamente oposto aqui do índice, para que a gente possa ter uma confluência aí nas informações, tá bom? Bora lá para o dólar. Pois bem, analisando agora o mini dólar, tá? A gente está em um gráfico mensal, verificando que o dólar, ele lateralizou também nos últimos meses, né? Peguei aqui a movimentação, no fundo aqui, no 3682.55. Esse fundo foi registrado em fevereiro de 2018, janeiro, praticamente. 2018, com a máxima aqui, no 684605, que foi registrada em abril, né? Março, não está mostrando aqui, mas março de 2020, no auge lá daquela pandemia, né? Bem, traçamos uma trend, né? A gente consegue ver que o dólar também está numa tendência de correção, de queda. Ele lateralizou nos últimos meses, a gente pode colocar que ele começou a lateralização dele em fevereiro de 2022. De lá para cá, ele tem tido poucos movimentos. E dentro desse movimento de lateralização, a gente vai verificar aí o que dá para fazer, tá? Vamos colocar aqui no semanal. Claro, a lateralização aqui do dólar. Em cima dos 50%. Difícil passar essa região aqui, mas vamos verificar aqui no diário. Olha, no diário, para a semana, a gente já consegue ver que o dólar está numa tendência de queda, tá? Assim como a gente viu que o índice está numa tendência de alta, o dólar também está numa tendência de queda, tentando furar aqui os 50%. E aí nós temos uma projeção. O estocástico lento está mostrando aqui que as médias já cruzaram acima do 80%, o que mostra aqui uma tendência de queda, tá? Bem provável que ele consiga romper essa região dos 50% agora e vir aqui para baixo. Se o dólar vier para cair para essa semana, tá? O que eu acredito que ele vai estar fazendo, tá? Amanhã ele deve abrir novamente aqui em cima, tá? Em cima dessa região aqui dos 50%. Talvez próximo a esse prior code aqui no 5321. Chegando por aqui, tá? Pode ser que ele abra um pouquinho aqui embaixo, vai subir um pouco aqui o 5321. Então, tentando aqui voltar para essa região, para quê? Para ganhar força para poder descer. Fazer exatamente isso aqui. Ele abre aqui, sobe um pouquinho e vem tentar romper para furar essa região dos 50%, que é uma região extremamente difícil, onde ele já tentou romper aqui, não conseguiu, aqui não conseguiu. Desceu, tentou subir aqui, não. Depois rompeu e está tentando furar isso aqui, tá? Então, eu acredito que amanhã ele deva abrir nessa região aqui, em cima dos 50%, em cima dos 5259. E deve vir para a queda, tá? Se, por acaso, ele abrir abaixo da região dos 50%, porque houve força suficiente durante o leilão para romper isso aqui, e aí nós temos os pontos de parada. Nesse fundo aqui, 522408, tá? Vai ser um suporte aqui muito forte, que está pegando toda essa região aqui, mais essa aqui e mais essa. Vamos ver que essa aqui está um pouco abaixo. que é o 5212. Então, nós temos aqui o 522408, 52220, 52210, 5211, enfim. Temos essa região forte aqui também do prior code, que é o 518. e esse fundo aqui, que é o 5146, que é justamente esse fundo aqui, tá? Aqui pode ser que o dólar bata, tá? E forme mais um fundo aqui para tentar subir e voltar na lateralização. Ou, espero que ele continue o caminho de queda. Mas, enfim, tem sido um pouco difícil o dólar sair dessa região de 50%. Vamos colocar aqui uns 60 minutos. 60 minutos mostra exatamente o que eu falei. Olha, o dólar veio descendo, tocou na região de 50%, não conseguiu furar, já rejeitaram aqui. Então, amanhã, como eu disse, segunda-feira, ele deve abrir guepado aqui, talvez suba um pouquinho até essa região, dá uma lateralizada e volta para a queda, tá? Vamos analisar, vamos verificar. Se ele abrir guepado amanhã, a gente tem essa região forte aqui, 5320. Temos a região também de outro ajuste aqui, no 5379, além desse topinho aqui, que é o 532940, um pouquinho, mas deve passar. Aqui também, que tem um fundo importante, que vai ser uma resistência, que é a região do 5360, tá? Se ele vier subindo, pode ser que ele toque nessas regiões amanhã ou terça, quarta-feira e volte para a queda. Se não, se ele abrir embaixo, que eu não acredito que vai abrir embaixo por conta desse candle aqui, mas se ele abrir abaixo, a gente já espera uma queda direta, tá bom? Bom, gente, vamos agora para notícias da semana, verificar o que tem de notícia, porque isso também mexe com o mercado, tá bom? Vamos lá. Bem, gente, vamos lá agora, notícias da semana, no portal Invest, um calendário econômico, antes de começar a notícia, eu vou passar para vocês que fiquei sabendo que está tendo aí manifestação em Brasília, pode ser que isso impacte o nosso mercado na segunda-feira, tá? Está tendo aí, ao meu ver, baderna, né? Mas, enfim, chama de manifestação. E isso pode mexer bastante com o mercado amanhã, tá? Muito cuidado na hora de operar. Bom, começando aqui a notícia, segunda-feira, feriado no Japão, isso não impacta em nada para a gente. Temos poucas notícias, tá? Nenhuma notícia forte, segunda-feira, então o mercado deve trabalhar com pouca oscilação. Terça-feira, nós temos aqui 11 da manhã, discurso do Power, tá? Presidente do Fed, aqui mexe com o mercado, tá? Terça, 11 da manhã, pode anotar. Também terça-feira, duas da tarde, perspectiva energética de curto prazo também impacta. E depois não. Quarta-feira, quarta-feira é meio dia e meio, estoque de petróleo bruto, tá? Isso aqui vai mexer principalmente com dólar, tá? Se você opera dólar nesse horário, fica ligado aí. Aqui também, tá? Meio dia e meio, é meio dia e meio, mesma coisa. Depois, depois não mais, tá? Muito fraco. Quinta-feira, deixa eu verificar aqui na quinta-feira. Quinta-feira, 10 e meia da manhã, tá? IPC, núcleo mensal. Isso aqui mexe bastante, tá? 10 e meia da manhã, quinta-feira. Também 10 e meia, tá? Pedido inicial do seguro-desemprego. Aqui é algo que eu quero passar para vocês é o seguinte, são duas notícias no mesmo horário, tá? O que acontece com isso? Se uma notícia for positiva e a outra for negativa, a gente pode ter uma grande oscilação na vela, nas velas, né? Do índice do dólar. Por quê? Porque vai ter uma grande força jogando para cima e outra jogando para baixo. Então, muito cuidado, principalmente quando a gente tem duas notícias fortes no mesmo horário que isso aqui pode acontecer. Então, quinta-feira, 10 e meia da manhã, fica ligado na operação aí que pode ter uma oscilação muito grande de um lado e do outro se forem, obviamente, notícias com resultado diferente. Vamos aqui para sexta-feira. Não. Sexta-feira está ok. Não estou vendo nenhuma notícia forte, não. Ah, tá. Discurso de Harker, membro do FONC. Nove e meia da manhã, então, muito cuidado na sexta-feira. Nove e meia da manhã, embora não seja notícia três estrelas, mas discurso do FONC costuma mexer com o mercado. Então, preste atenção aí. Sexta-feira, nove e meia da manhã, tá bom? Bom, gente, obrigado por ter chegado até aqui. Eu agradeço que você tenha chegado até aqui, tenha assistido esse vídeo. Espero que as análises sejam muito proveitosas aí no seu operacional aí para a semana. e se você esqueceu, não se esqueça, deixa seu like, também se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo e até próximos vídeos no canal, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. e até a próxima.